Agora o nosso bate-papo é sobre empreendedorismo na área de comunicação e você vai conhecer a história da publicitária paraense Ingrid Pipolos, que com um projeto inovador e colaborativo conseguiu alavancar seu negócio e claro, dos seus clientes. Ela traz dicas de como melhorar as estratégias empreendedoras e alcançar os resultados pretendidos ou desejados. A Ingrid está em Florianópolis. Ingrid, que prazer falar com você. Seja bem-vinda ao programa. Que projeto é esse que eu já estou aqui me coçando de curiosidade? Ah, realmente, Vanessa, é um projeto inédito, porque olha só, eu era como todo mundo, né? A gente estuda, a gente é preparado para trabalhar para alguém. Mas aí o que a gente resolveu fazer? Eu e meus sócios Gladstone e Caroline Oliveira, aqui em Florianópolis, nós resolvemos fazer algo diferente para os pequenos empresários. Como é que é? É o apareça. Sabe o que a gente percebeu? Que muita gente que criou empresas ou que já tem empresas há muito tempo, elas precisaram modificar cada vez mais a sua divulgação. Pelo menos até eu, na minha idade, eu estou com 41 anos, na época da faculdade, eu estudava divulgação. Só TV, só era rádio, não tinha nem internet. Na minha época, ela não tinha nem celular. Então, hoje, as pessoas estão muito dentro da internet. E aí, as empresas precisam se encaixar ali dentro desse mundo virtual. Então, a gente pensou, gente, as pessoas precisam de um treinamento rápido e fácil, com uma metodologia que elas possam absorver. E foi aí que a gente criou o Apareça, que é realmente um produto inédito para os empresários, em que eles conseguem absorver o conteúdo, que a gente dá dicas, a gente faz desafios para eles, para eles saberem se divulgar dentro das redes sociais e também aumentar o faturamento. Agora, é toda uma técnica, viu, Vanessa? E é muito divertido, porque tem que ser leve. Muito bom. E o que o pequeno empreendedor deve ter como prioridade em seu negócio? Eu sempre digo o seguinte. Primeira coisa, antes de empreender, porque empreender é diferente de ser empresário. O empresário, ele é aquela pessoa que tem o seu negócio e toca normal. O empreendedor, ele procura algo no seu negócio para se diferenciar dos seus concorrentes. Então, assim, eu sempre digo, você vai empreender, a primeira coisa que você tem que pensar, eu gosto de fazer esse serviço? Eu gosto de vender esse produto? Isso é a coisa fundamental para começar a empreender é gostar e começar a observar o mercado para saber como você pode se diferenciar. No nosso caso, por exemplo, a gente tem uma agência de estratégia e comunicação. A gente faz os serviços que as grandes maioria de agências de publicidade fazem. Mas eu pensei, não, eu preciso fazer algo para me diferenciar. E foi aí que nós criamos o produto novo. Então, é nesse sentido que o empreendedor tem que pensar. Esses são os, vamos dizer assim, é a base deles. É fazer o que gosta e pensar em algo diferente dentro da sua área. Você falou ainda há pouco, para empreender tem que gostar. Aí eu te volto a pergunta. Qualquer pessoa serve para ser empreendedora, tem um perfil de empreendedor? É nas dificuldades que ela se descobre empreendedora? Não, não é todo mundo que consegue ser empreendedor. Até porque quando a gente, pelo menos no meu caso, eu fui treinada para sair da faculdade e trabalhar para alguém, CLT, ou então fazer um concurso público. Tudo bem, eu fui treinada para isso. Eu não fui treinada para ser empreendedora. Eu não fui treinada para ter o meu próprio negócio e gostar do que eu faço. Então, eu digo que ser empreendedor não é tão fácil quanto ter o seu próprio negócio. São duas coisas distintas. Então, eu vou ter o meu próprio negócio, eu vou aqui fazer uma torta e vou vender. Isso aí é ter o seu próprio negócio e ser empresário. Agora, se você faz uma torta diferenciada, se você gosta de fazer torta, você sabe tudo o que precisa para fazer uma torta, aí sim você vai ser um empreendedor. Porque você vai procurar um diferencial ali dentro do seu produto. E outra coisa, quando acontece da sua empresa começar a passar por dificuldades, que é normal, todas as empresas passam por períodos de dificuldade, quando a pessoa não gosta do que faz, ela só investiu naquilo para ganhar dinheiro, é muito mais difícil de superar essas dificuldades. E quando você gosta, você diz, não, eu gosto disso, eu tenho prazer em trabalhar com o que eu estou trabalhando, eu vou superar, eu vou passar por cima, eu vou pedir ajuda, e aí sim você se torna um empreendedor. Para você, a gente está no programa Sem Censura e os nossos telespectadores adoram conhecer os nossos entrevistados. Qual foi o maior desafio no início da tua carreira? Principalmente diante de um novo desafio, que é justamente desenvolver estratégias de comunicação em algo novo, que são as tecnologias e as mídias digitais. Nossa, eu acho que a minha principal dificuldade foi ser empreendedora. Eu estava acostumada a trabalhar em empresas, e aí o meu sócio Gladstone, há mais de 20 anos, já tinha uma empresa, e ele já nasceu empreendedor, bem diferente de mim. Então, quando ele me chamou para ser sócia dele, é como se ele fosse meu chefe e eu trabalhava para ele. Eu não entendia que aquilo era meu negócio. Então, assim, foi um desafio muito grande eu entender o que é ser dona do meu próprio negócio. Foi muito difícil para mim. Então, eu tive que me capacitar bastante. Eu tive que fazer... Quando eu falo capacitar, não de nível superior, mas capacitação prática, de gestão de negócio, de liderança. Então, eu tive que aprender muito isso para entender o que é ser dona do próprio negócio. E isso foi bem difícil também, porque, assim, primeiro eu tinha que entender isso. E depois, para eu explicar, por exemplo, para os amigos e para a família, que eu não ia mais trabalhar em empresas grandes, porque eu cheguei a trabalhar para grandes mineradoras, para prefeituras, para governo, e eu dizer, não, eu vou ser dona do próprio negócio. E a gente sabe que há um tempo atrás, agora até melhorou, mas um tempo atrás, isso era... O empreendedor, né, ele era marginalizado, não tinha um... As pessoas não valorizavam o que era empreendedor, até porque não tinha horário, não batia a ponto, mas mal sabiam que tinha... A gente se dedica muito mais quando a gente tem a nossa própria empresa. A diferença é que quando você gosta do que você faz, aí as coisas fluem muito melhor, sabe? É uma coisa assim que, como eu digo, eu não sei explicar. Eu estou vivendo numa fase agora, como a gente lançou esse produto novo, para mim é uma novidade. A gente está no modelo de startup, que eu não sei se as pessoas sabem o que é. O modelo de startup é uma metodologia em que a gente está testando um produto novo que não existe ainda um modelo de negócio, em que a gente vai criando ao longo do passo de implantar no mercado. Então, a gente... Eu estou passando por muitas informações. Eu sou de Belém do Pará, mas cheguei aqui em Florianópolis em 2015 e aqui é considerado o vale do silício brasileiro. Então, assim, tecnologia e inovação, as pessoas respiram isso aqui. E eu não entendia nada. Eu não sabia o que era startup, eu não sabia o que era investidor ou anjo, eu não sabia nada disso. Então, eu tive que aprender, tive que estudar e eu acho que esse foi um dos meus maiores desafios, sabe, Vanessa? Muito bacana. Já tem perguntas para você. Vamos lá. O Paulo de Sombraes. Eu sou vendedor de rua, vendo objetos usados, como roupas, calçados e outros. Como eu faço para melhorar a minha venda? Bacana. Paulo, um beijo. Adorei. Porque é uma coisa que a gente sabe que hoje está muito mais acessível. Antigamente, para você melhorar a sua venda, você tinha que ter uma verba, ou seja, você tinha que ter um dinheiro maior para você fazer um panfleto, para você fazer um cartão de visita, para você colocar um outdoor. Hoje, nós temos as redes sociais que são gratuitas e são ferramentas de divulgação. Então, hoje, como é que você vai fazer? Hoje, você depende das pessoas que passam aí na rua para comprar o seu produto. Não é verdade? Mas aí, o que você tem que fazer? Peraí, eu posso expandir o meu negócio. Ou, de repente, se você tem um ponto fixo ali, não sei se eu entendi vendedor de rua, então, um carro, alguma coisa nesse sentido. Eu imagino, Paulo. Então, se você tem o carro, você pode começar a fazer parcerias com empresas e parar na frente da empresa, por exemplo. Ou, segunda-feira, você vai na frente de uma empresa e aí divulga ali para os funcionários daquela empresa as vendas de produtos de você. Ou vai para uma outra praça. E a cada dia da semana, você pode escolher um espaço para estar divulgando ali o seu serviço. E as redes sociais, o que elas fazem? Elas fazem as pessoas verem que tipo de serviço você está prestando. Quais são os produtos? Quais são os seus valores? Quem são as pessoas? Os valores, quando eu digo quanto custa o produto que você vende? Então, assim, aqui em Florianópolis é muito forte o brechó, por exemplo. As pessoas compram muito pela sustentabilidade e porque, assim, é uma cultura que eles têm aqui de muito de utilizar as roupas do brechó porque a cada estação muda e aí eles vão poder... A gente consegue pegar, inclusive, produtos de boa qualidade. Então, as redes sociais vão servir também para você criar autoridade no assunto, sabe? E aí ser criativo na hora de vender. Então, eu te dei aí duas opções de ação, hein, Paulo? Bora botar em prática. Que dicas preciosas! Tem mais participação. A Caroline Oliveira, de Florianópolis, tem duas perguntas. Há muito preconceito quando a pessoa sai de uma CLT e decide empreender? E a outra, é importante mesmo fazer a divulgação na internet? Olha... Obrigada, Caroline. Que bom, gente aqui de Floripa participando também. Sim, se eu disser que não tem, eu vou estar mentindo para vocês, tá? Quando a gente sai de CLT, as pessoas pensam que a gente não faz nada e principalmente, tá? Quando, no meu caso, que eu preciso da internet, do computador e do celular, que eu vivo no telefone, as pessoas acham que eu vivo no telefone. Ah, ela vive no telefone. Tipo, não acham que eu estou trabalhando. Então, sim, as pessoas têm preconceito, pensam que a gente vai... Ah, não vai dar conta, daqui a pouco ela volta, acham que é uma aventura. Mas não, gente. Tem muito planejamento, tem muito direcionamento e o principal, a gente tem que contar com uma rede de apoio de pessoas que pensam como você. Isso, assim, é muito importante. porque o que mais vai ter vão ser pessoas para desestimular. E o que aconteceu, principalmente ano passado? Com a pandemia, muitas pessoas foram demitidas e não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho. Então, o que elas pensaram? Ah, eu vou começar a trabalhar por conta própria. Umas foram fazer doces, outras foram fazer torta, outros começaram a fazer algum curso de estética, de terapia holística. E aí, muita gente acha que é uma aventura. Ah, é temporário até ela arranjar um emprego. Então, assim, o que eu digo para essas pessoas quando vêm conversar comigo? Procurem pessoas que querem empreender como vocês. Se cerquem dessa tribo, porque aí vocês vão ganhar força. E eu já deixo aqui isso para quem quiser ouvir. Peguem o meu contato, porque eu adoro me juntar com essas pessoas que estão começando a empreender. E isso aí é muito importante. A segunda pergunta que a Caroline fez foi em relação à importância da internet, da divulgação. Gente, eu digo muito isso, eu bato muito na tecla. Vocês têm uma ferramenta gratuita para divulgar o seu negócio. Não tem curto, tem muita coisa na internet gratuita para você aprender a se divulgar. Tem muita coisa. Tem empresas, eu sempre falo muito bem do Sebrae. O Sebrae, gente, aqui em Florianópolis, aqui o Sebrae, eles estão sendo o nosso braço direito, esquerdo, porque tem muita coisa grátis, tem programas grátis, tem consultores grátis aqui em Florianópolis. Acredito que, como é algo nacional, deva ter em todos os lugares, com certeza, em Belém também. Tem muita gente que nem sabe o que o Sebrae oferece. Gente, é muita coisa grátis com pessoas super qualificadas para te orientar. E assim, é uma coisa que nós já temos direito. A gente já paga imposto que a gente tem esse direito. Quando eu falo grátis, é porque a gente já está pagando imposto e já está tendo esse direito. Aproveitem esse canal de comunicação que é o próprio Sebrae. Muito bom. Mais perguntas. A Cláudia de Ananindeua tem uma loja virtual e quer saber quais os melhores métodos para o maior alcance de público. Boa. Beijo para você. Ai, gente, eu estou com tanta saudade de vocês aí. Olha, melhor coisa, eu vou, inclusive, quando as pessoas me perguntam, ah, eu abro uma loja virtual ou eu abro uma loja física? Quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre digo, faz parte do planejamento. A primeira coisa é quando a gente vai empreender, a gente tem que pensar assim, menos custo possível nesse começo. Então, ah, não tenho condições de pagar um aluguel para estar em uma loja, então vamos fazer uma loja virtual. Só que com a loja virtual não é que você não deva investir em nada. Já que você vai economizar, vamos dizer assim, no aluguel, esse dinheiro você precisa investir em tráfego pago, tá? Dentro das redes sociais. Isso eu estou falando, de repente, de uma estratégia de marketing digital. Claro que existem outras situações, tá? Eu vou dar a estratégia do marketing digital para a sua loja. Então, você tem que procurar um bom profissional que lhe ajude com essa estratégia. Então, você vai ter que traçar quem é o seu público-alvo. É só o pessoal do teu bairro? Ou você vende para todo o Estado? Ou você vende para todo o país? Qual é o sistema de entrega que você faz? É delivery? Ou as pessoas precisam ir a algum lugar para ir comprar? Né? E como é que funciona o sistema de trocas? Como é que você divulga a sua mercadoria? Precisa ter fotos boas e bonitas do seu produto porque as pessoas não vão estar pegando no seu produto e nem experimentando. Então, eles precisam da qualidade da foto para serem atraídas pela vista. E uma coisa muito importante, atendimento. Não adianta você fazer uma postagem linda e maravilhosa, as pessoas vão ali te perguntar e você demora de três a quatro horas para responder. Isso é um tiro no pé. Então, não esqueçam que é algo completo. Quando a gente fala em marketing, é venda. Marketing não é só uma postagem nas redes sociais, mas é uma maneira geral, é um círculo enorme que precisa ser completo para você conseguir vender e realmente chegar a um faturamento satisfatório no final do mês. Excelente informação. Mais uma pergunta. O Valdemiro Júnior de Ananindeua. Um curso de administração dá um up para quem quer empreender. Contudo, tem muitas pessoas que possuem um senso inato de empreendedorismo. Você acha válido a tentativa para quem começa um negócio por sonho, intuição e criatividade ou de fato se faz necessário ir a campo, estudar o mercado e se planejar? Boa. Com toda certeza. Gente, essa coisa de aventurar, nem se metam a aventurar. Porque vocês vão perder dinheiro, vocês vão chorar, vocês vão ficar tristes porque não vai dar certo, gente. Não existe isso. É quando as pessoas me perguntam assim, ah, eu quero ir para Florianópolis para ver se... Gente, não é assim. Vocês precisam fazer um planejamento. Então, o que acontece? Antes de qualquer empresa ser aberta, você precisa fazer um cronograma do que vai ser. O que é o meu produto? Como eu vou vender? Saber os valores? Estudar a concorrência? Ah, Ingrid, mas eu não sei fazer isso sozinho e nem tenho dinheiro. Primeira coisa, vocês precisam ter um especialista para lhe orientar. Eu, por exemplo, não entendo de contabilidade, de financeiro, não entendo dessas coisas. Então, o que é que eu fiz? Eu vou buscar um especialista para me orientar. Ah, eu não tenho dinheiro para investir nesse começo em alguém para me orientar. Então, como eu digo, tem o Sebrae, tem plataformas digitais que podem te ajudar a fazer esse planejamento. Porque quando a gente faz o planejamento, não significa que a gente não vai correr riscos, mas significa que os riscos serão bem menores para quando a gente for abrir realmente a nossa empresa. Quantas pessoas, às vezes, abrem empresas, passam de seis a sete meses e fecham? Segundo os dados do Sebrae, é no máximo de dois a três anos que muitas empresas fecham. Isso é um absurdo. Mas sabe por quê? Porque as pessoas não se planejam. Elas acham, ah, eu sei fazer aqui o produto, eu sei costurar e aí eu vou e vou colocar o meu produto no mercado e só. Não! Tem que estudar tudo. Por exemplo, tem uma... do ateliê Fátima Costoli, que por sinal é minha mãe, hoje está com mais de 60 anos e espelhado nas filhas e resolveu empreender. Hoje ela está fazendo suplá. E aí eu estava conversando com ela, eu disse, mãe, a senhora tem que estudar, por exemplo, as cores dos tecidos. Que tipo de cor atrai aquele público? Sabe? Ah, são cores quentes, são cores mais frias. Qual o tipo que é mais sofisticado? Tem gente que gosta para casa de praia. Então, olha só o tipo de estudo, não é simplesmente ela chegar e costurar para fazer os suplás dela. não, ela tem que estudar o tecido, ela tem que estudar o público-alvo dela, vão ter dois públicos. Então, a gente vai fazer dois tipos de produtos diferentes, sabe? Como é que ela faz a precificação dela? Ela tem que encontrar uns fornecedores que vendam mais ou menos o mesmo preço dos produtos que ela compra para ela conseguir manter o preço dela e não perder dinheiro. Então, vocês estão entendendo que não é simplesmente ah, eu amo, eu amo fazer isso aqui, eu amo e vou simplesmente me jogar de cabeça porque só o amor vai dar lucro. Não, o amor é muito importante, é a parte mais importante como eu disse no começo. Se você ama o que você faz, você vai superar muito melhor as crises que vierem. Mas, se você tiver um planejamento, os riscos serão muito menores e ninguém quer perder dinheiro, né? Sem dúvida. Ingrid, infelizmente o nosso tempo chega ao final, mas foi um prazer enorme conversar com você, você está linda, sucesso na sua carreira aí em Florianópolis e conte sempre conosco aqui do Pará, principalmente aqui do Sem Censura. Obrigada, um beijo para todo mundo, beijo para minha família, eu não vou citar o nome de todo mundo, estou chegando muita mensagem, mas, obrigada Florianópolis e obrigada Belém do Pará. E aí